Ainda é muito recente a lei e o conceito também ainda é muito recente. Então ainda não é de fácil apreensão, mas se as pessoas quiserem entender o que significa, podem assistir algumas sessões, por exemplo, da própria CPI do MST, em que o presidente e o relator, que são pessoas que deveriam dar o exemplo da condução do espaço, foram os que mais cometeram violência política. Eu tive o microfone interrompido, perdi as contas, mas a última vez que a gente contou eram 30 interrupções. Estava ali fazendo a minha fala, a mesa fechava o meu microfone. Isso é uma violência porque eu estou sendo impedida de exercer a atividade para a qual eu fui eleita. Isso não acontece com os deputados homens? Não acontece, mesmo com os deputados que estavam ali cumprindo com um papel semelhante ao meu, que era de defesa do MST, defesa da reforma agrária ou contrariedade aos deputados bolsonaristas. E você vê isso em plenário também, deputadas sendo assediadas, a gente viu isso acontecendo na Lespe, por exemplo, no ano passado, com a Isapena, ex-deputada estadual, exato, ou quando tem ofensas com relação à forma física, como aconteceu comigo também, na última semana na CPI. Isso é corriqueiro, é cotidiano. Às vezes acontece no interior dos partidos, quando eles impedem que as mulheres tenham condições de disputar as eleições, tirando o fundo eleitoral, fazendo delas as chamadas candidatas laranjas, enfim. É uma irrealidade da política, mas felizmente agora a gente tem essa lei, que é um instrumento de defesa, de ir atrás dos nossos direitos. Agora, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito contra o presidente da CPI, que é o Zucco, do Rio Grande do Sul, para que ele responda por isso. Ainda não teve nenhuma punição, assim, é uma lei que ainda não foi efetivada, mas a gente espera que dessa vez seja. Foi um episódio lamentável, e o Zucco, ele é um parlamentar de extrema direita, usa aquela coisa do tenente e coronel, tem dezenas deles no Congresso Nacional. Agora, a senhora falou, foi acionada a Procuradoria-Geral da República, o Conselho de Ética. O Nicolas Ferreira, por exemplo, acabou escapando do Conselho de Ética. É um deputado, tem falas homofóbicas, transfóbicas, misóginas. Por que que não há uma punição concreta? A gente vê no caso da Isa Pena. Teve uma punição leve lá para o Fernando Cury, enquanto deputado federal, mas ele não perdeu o mandato. Por que que a gente não consegue punir essas figuras como o Zucco, como o Fernando Cury? Primeiro, o corporativismo, ali no Conselho de Ética, os membros geralmente utilizam aquele espaço para fazer média, muitas vezes, com outros parlamentares. Porque ele tem o poder de dar manutenção à punição ou a um bom funcionamento da Câmara. Então, o corporativismo fala mais alto. A gente ouve, às vezes, uns comentários, ah, não dá para ter punição para um, porque senão isso abre o precedente para ter punição para o outro. Mas, tratando especificamente sobre o tema do machismo, a gente está falando de pessoas que são muito poderosas, que têm uma representação não só dos seus votos nas suas regiões, mas, geralmente, das elites locais, de grupos empresariais. No caso, o tenente-coronel Zucco, deputado Zucco, né? Porque a gente está no parlamento e eles não têm porquê seguir com a patente ali dentro. O tenente-coronel Zucco é um absurdo. O deputado Zucco, ele foi o mais votado do Rio Grande do Sul, então, ele tem o apoio das elites locais, parte das Forças Armadas. Fez uma dobradinha com o Mourão. Com o Mourão, então, por isso que teve o caminhão de voto. Então, por conta disso, é como se você estivesse mexendo num poder intocável, que é patriarcal, que é absolutamente machista.